Olha quem chegou aqui pra almoçar com a gente. Pensa da alma. Nossa, que jeito que eu gosto. Do jeito que você gosta. Quem chegou aqui pra dar aquela força. O cheiro foi lá na chácara. O cheiro foi lá na chácara. E tá um cheiro maravilhoso, hein? Gostoso. Olha só, então faça as honras. Olha o capricho da Florinda. Isso tudo. É, você come uma saladinha, viu? É, gostou. Você, ela tá falando. Você come uma saladinha. Que você não come. Eu amo esse estomacão. Vai, tá do jeito que negócio essa carninha. Olha aí, que honradinho. Olha aí, segura. Pega. Olha isso. Olha isso. Olha que beleza. Ah, pai, deixa a rapinha pra mim também. Ô, eu te conheço. Eu saí de você. Olha lá, ó. A rapinha. Olha que delícia. É isso aí, ó. Salada. Pega a saladinha pra comer pra ficar forte. A sua mãe. Desde quando a gente se conheceu. Assim, um casamentinho de novo, de novo. Ela sempre foi caprichosa, né? Ela sempre teve esses detalhes. Ela nunca deixou... Não. Sempre colocou uma pitadinha de um... De amor. Uma perfeição. Amor. Amo que faz. Sei lá, o que é isso aí. E...